o rapaziada lançou mano lançou o trailer do GTA 6 cara e vamos assistir aqui mano e vamos lá você sabe por que você está aqui? Boa sorte, eu acho cara, parece o Red Dead aqui vai lembrar, vai lembrar, não faz? girl she said she cared about me she tried to make my world the way she thought it should be yeah we were desperate then to have each other before but love is a long, long road mano 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 vai isso aqui é uma loucura velho isso vai ser muito bom cara vai ser muito bom cara tá tão louco mano que não parece nem gta vai sei lá tá diferente velho tá muito diferente o que nós vamos passar por isso é por se juntar, ser uma equipe confiar? confiar isso é cinema cara 2025 cara mas tá longe hein mas tá longe rapaziada e eu também não sei se vai sair vai sair para PC será que vai sair para PC mano ou não pode sair só para PS5 e Xbox Xbox mesmo esqueci cara por favor sai para PC vai sai para PC não faz eu comprar um PS5 não por favor cara mas mano cara essa essas parte aqui assim vai tá parecendo sei lá mano tipo que a parte da lama lá velho parece Cadê essa parte aqui ó cara nossa mano tá muito perfeito isso tá muito perfeito e pô até 2025 cara vai mudar muita coisa vai melhorar muita coisa e sendo que já tá muito top velho Nossa vem chega logo 2025 por favor chega logo GTA 6 eu já te amo eu te amo já eu já te amo é isso mano quem gostou vai deixa seu like se inscreve no canal beleza nossa mano nossa GTA 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 E aí